a distribuição da ceia continuamos com os elementos descartáveis recepientes descartáveis se você não conseguir abrir levante uma das mãos nós vamos levar outra até você se você também estiver participando de uma igreja evangélica você que nos visita quiser participar da mesa esta mesa do Senhor não é da nossa igreja do Senhor Jesus Cristo você está convidado comente-lhe todos comente-lhe todos o Senhor Jesus Cristo este é o meu corpo, este é o meu sangue que é dado por vós fazer isto em memória de mim amém amém Amém. 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 Amém.